...19ª Legislatura. A presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera a aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a precisar de matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Nós vamos suspender esta reunião por tempo indeterminado para, normalmente, iniciar os trabalhos da reunião anterior. Estão suspensos os trabalhos desta reunião. Um minuto. Estão reabertos agora os trabalhos da grande comissão. Com a palavra o deputado Sargento Rodrigues. É isso. Pronto. Com a palavra o deputado Sargento. Presidente, com a excelência, está me ouvindo? Pois não. Com a excelência, está me ouvindo? Estou me ouvindo. Estou bom de ouvir hoje. Primeiro, presidente, vou fazer um apelo. Com a excelência pedir a assessoria da comissão para não cortar o microfone daqueles que estão participando diretamente dos trabalhos. Porque, à medida que corta, eu fico impedido, às vezes, de fazer a intervenção na hora certa de fazer a intervenção. Então, o pessoal está cortando o microfone dos parlamentares. Isso traz um prejuízo na comissão de segurança pública. Eu adotei a liberação dos microfones para aqueles que estão participando efetivamente dos trabalhos. Exatamente. Porque a assessoria, ela não pode cortar a palavra de um deputado. O assessor não pode cortar a palavra de um deputado. Então, a primeira coisa que eu vou pedir, a vossa excelência. A segunda coisa, presidente, esse é o pedido que eu estou fazendo, a vossa excelência. A segunda coisa é o seguinte, não é uma questão de filosofia, é uma questão do direito. Do direito. O artigo 204, parágrafo 1º, do Regimento Interno, que não foi alterado, não houve norma alterando, e mesmo que fosse para ser alterado, não pode ser alterado, da forma que foi colocada aí, da discussão e da votação do parecer da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, poderão participar com direito a voz e voto, dois membros de cada uma das comissões permanentes, comissões permanentes, as quais tenham sido distribuídos o projeto. Então, presidente, o anúncio, o chamamento aqui, na página da Assembleia, no site, da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, comissão de membros das comissões... Pode falar. Já terminou. Eu vou te justificar o que está sendo informado aqui. Eu estou entendendo que, da maneira que ficou, talvez eu não justifiquei, porque agora eu fui procurar saber a justificativa para valer a norma... Presidente! Não, espera. A validade dessa norma complementar não está no livro nosso aqui, da cartilha nossa do Regimento Interno. Porém, essa norma complementar, ela foi publicada, não foi agora para atender isso, no diário, foi publicada no Diário Legislativo, em 6 de 6 de 2019. Para ela constar no Regimento Interno da Casa, precisa fazer uma emenda. Essa não foi feita, mas está valendo, porque isso aqui foi aprovado pela mesa diretora, que disciplina os trabalhos também. Ela estabeleceu essa publicação, essa norma, que foi publicada no Diário Legislativo, em 6 de 6 de 2019. Portanto, eu não tenho manobra nenhuma pessoal nisso, eu estou seguindo o que fala aqui. Eu também penso que, às vezes, aquilo que eu te falei, não é o aspecto filosófico, são os vícios do presidencialismo, que, às vezes, dá a chance de publicar uma norma e depois ela ficar esse tempo todo sem constar no nosso livrinho aqui, no nosso livro, na nossa cartilha, nas nossas regras do Regimento Interno, os princípios, etc. Certo? Então, eu estou seguindo o que está publicado. E é o princípio da publicação que está sendo atendido. Agora, se ele é ditatorial, se ele é democrático, é uma discussão que tem que vir a ser na casa. Mas não é nessa hora. Mas eu gostaria de ouvi-lo. É, mas, para a V. Exª me ouvir, a assessoria da comissão, ela precisa parar de cortar a palavra do deputado. Eu estava falando, a assessoria cortou a minha palavra. Assessor não corta a palavra de deputado, presidente. Eu não quero fazer nenhuma defesa de assessoria, mas você sabe muito bem que essas reuniões, a distância que você tem combatido, eu entendo, acho que pertinente, mas, muitas vezes, é a manipulação aqui, a habilidade para colocar isso. Eu sei que isso aí é quase um reflexo condicionado, a gente falando do ponto de vista médico, o cara condiciona a organizar isso tudo, não é tão complexo assim, mas, muitas vezes, você sabe que a transmissão de onda é corpuscular. E, muitas vezes, alteração, sei lá, se está havendo alguma coisa aí na atmosfera ou na biosfera. Isso eu não sei. Eu acredito que aqui ninguém tem marcação para tomar uma atitude dessa. casa, geralmente, você elogia muito os nossos servidores. Eu acho que aqui ninguém manifesta aspecto, ou que seja por um lado ou por outro. Eu acho que o deputado é que manda na casa, todos iguais. Lógico que tem as hierarquias aqui dentro, que a gente tem que obedecer, conforme o regimento interno. Pois não, pois não, estou ouvindo. Pode falar. Eu pedi a vossa excelência que pudesse suspender a reunião por cinco minutos para eu fazer um contato com a vossa excelência. A vossa excelência pode me atender? Posso, perfeitamente. Pode suspender por cinco minutos? Extremamente, é, sim, senhor, eu gosto de ouvi-lo. Você tem muita competência, eu também quero analisar e aprender, mas eu estou cumprindo o regimento interno. Mas, pois não, estão suspensos os trabalhos. Você quer que eu te liga, você me liga, como é que é? Não, eu vou aí, presidente. Ah, você está aqui? O maior prazer. O maior prazer, é bom que você se compõe aqui. Obrigado, vossa excelência. Não fica povoando só a nossa mente, você vai povoar de corpo e alma aqui dentro. Está bom. Obrigado, presidente. Não, não. Obrigado. Então, suspensa o trabalho. Estão reabertos os nossos trabalhos, após aqui um diálogo com o nosso grande deputado, o Sargento Rodrigues. Tenha suas justificativas, sua explicação. Mas, no momento, nós vamos prosseguir a reunião. Presidente, para continuar a discussão que eu havia pedido, vossa excelência. Pois não. Primeiro, eu queria agradecer a atenção de vossa excelência comigo. Vossa excelência, eu pedi que vossa excelência pudesse suspender a reunião por cinco minutos. Vossa excelência até suspendeu, até por um tempo maior, até que a gente pudesse aqui, nos bastidores, tentar encontrar aqui uma convergência. O que, nesse momento, não foi possível, a convergência. Pelo menos nesse momento. Significa que, mais adiante, a gente não pode fazer. Eu vou aqui, presidente, mais uma vez, fazer um apelo. Nós vamos acertar a convergência pós-votação. Quero fazer aqui um apelo ao presidente da Assembleia, o deputado Agostinho Patrus, para que repense o modelo de votação remota, onde os parlamentares estão tendo suas vozes cortadas pelas assessorias de comissão, o que, ao meu ver, presidente, viola não só o regimento, viola a democracia, e afeta frontalmente as atribuições e as prerrogativas dos parlamentares. Então, eu quero fazer um apelo ao presidente Agostinho Patrus, até no sentido de aprimorar e aperfeiçoar o processo remoto, como tem feito com ele várias vezes, para que seja orientado, por decisão da mesa, para que todos sejam orientados, aqueles que estão participando efetivamente dos trabalhos da comissão, que possam ter os seus microfones abertos para as diversas intervenções que são feitas numa situação normal. Numa situação como essa aqui, presidente. Por exemplo, nesse momento, deputado... Pois não. Presidente Eli. Deputado Fernando Pacheco. Nesse momento, nós estamos presencialmente. Se o deputado Fernando Pacheco me pedir uma parte, ele está direto no microfone e ele pode pedir. Mas se o deputado Dorgal Andrada, o deputado Braulio Brás, os deputados, membros efetivos da Comissão de Fiscalização Financeira Orçamentária e os demais presidentes de comissões, se quiserem pedir uma parte, eles não conseguem fazer no tempo desejado. Eles têm que ir lá, no chat, toda aquela burocracia, para depois o presidente ser alertado. Então, isso prejudica exponencialmente os trabalhos, os debates. Porque o que nós somos aqui, presidente? Qual é o slogan da Assembleia? Poder e voz, o cidadão. Se você cala o deputado, você anulou completamente o poder e voz, o cidadão. Então, a fala do deputado, talvez, talvez a parte nossa técnica, talvez ele não entenda a dimensão, o que significa, presidente. V. Exª sabe. Eu conheço V. Exª há tanto tempo, nós estamos juntos aqui, há seis mandatos juntos, eu sei que V. Exª consegue enxergar a dimensão disso, a grandeza disso. Então, se eu corto a palavra de um parlamentar num momento que não deveria, você simplesmente anula toda, você anula a principal prerrogativa dele, que é parlamentar. Então, é bom que aqueles que vivem no tecnicismo exagerado, lembrem-se disso. Então, o apelo que eu faço ao presidente Agostinho Patroso, durante as votações e discussões das matérias, os deputados que são membros efetivos da comissão, ou, neste caso, que estão participando nesta condição, que ela é uma condição excepcional, a grande comissão, que os seus telefones não fiquem desligados. Porque eu não sou aquele deputado que estou no microfone, com o microfone aberto, e que o outro está fazendo loteria lá atrás, ou que o gato está gritando no fundo do quintal, o cachorro. Não. Eu zelo muito por esse processo. Por isso que eu obedeço às normas regimentais, inclusive, presidente, inclusive, naquilo que nos são exigidos, das formalidades e dos atos que devem ser revestidos da solenidade. Então, o apelo que eu faço ao presidente, porque uma coisa, deputado Agostinho, deputado Elita Arquini, é a vossa excelência falar assim, um momento, por favor, que eu vou reabrir a comissão. A vossa excelência está coordenando os trabalhos, dirigindo os trabalhos, interrompendo o outro parlamentar, na condição de presidente, revestido de mandato. Outra coisa é a assessoria da comissão desligar o microfone de um parlamentar. Às vezes, a assessoria, a gerência da Casa, a Secretaria-Geral da Mesa não está tentando para a gravidade do ato. Cortar a palavra de um parlamentar revestido, você simplesmente anula por completo o parlamentar. Então, principalmente, quando esse parlamentar está com a palavra, dirigindo ao presidente da sessão. Então, quero fazer primeiro esse apelo ao presidente Agostinho Patrus, para que ele reúna a mesa diretora, chame a secretária-geral da mesa, converse e explique, porque isso não pode acontecer. Deixe o presidente dirigir os trabalhos. Deixe o presidente cortar a palavra, dirigir, intervir. Feito isso, presidente, era o registro que eu queria fazer. Feito isso, eu queria dizer à vossa excelência o que me trouxe presencialmente, e eu saí do meu gabinete, estava acompanhando, como sempre faço, todos os dias, estou aqui todos os dias, graças a Deus, e peço a Deus que me dê muita saúde para isso. O meu entendimento é que, na qualidade de presidente da Comissão de Segurança Pública, uma vez convocado para participar da chamada Grande Comissão, conforme assim preceitou o artigo 204 do Regimento Interno e o seu parágrafo primeiro, ele diz o seguinte, da discussão e da votação do parecer da Comissão de Fiscalização Financeira e Sementária, poderão participar com direito a voz e voto dois membros de cada uma das comissões permanentes, ou seja, presidente e vice, ou aqueles designados pelo presidente na ausência dele. Eu entendo que eu tenho direito a voto, a discutir e a votar a matéria. Qual matéria, presidente? O PL 2141-2020. O que diz a matéria para os senhores e senhoras que estão nos acompanhando pela TV Assembleia ao vivo? autoriza a abertura de crédito suplementar ao orçamento fiscal do Estado em favor da unidade orçamentária Procuradoria-Geral de Justiça do Ministério Público Minas Gerais. Qual o valor? R$ 62,5 milhões, dos quais R$ 46 milhões é pessoal em cargos sociais. Eu entendo, presidente, que é uma matéria que o Ministério Público Estadual precisa esclarecer melhor, precisa detalhar melhor, porque nós estamos em período de pandemia. É o contrário. A Assembleia fez uma economia enorme. Por quê? Porque manteve praticamente fechada quase toda a Assembleia, com alguns setores funcionando, setores de assessoria de comissão, de plenário, parte da imprensa, tecnologia de sistemas de informação, a nossa TI, polícia legislativa, ou seja, uma parte censoria da mesa, uma parte a questão da própria transmissão repórter, jornalista, cinegrafista, operador de som. Então, uma parte da Assembleia se manteve presente, mas ela foi reduzida drasticamente. Então, a Assembleia, presidente, ela fez economia, ela fez muita economia para os cofres públicos, para o dinheiro público. Eu entendo da mesma forma que o Ministério Público, esse cara fechado foi muito tempo. Pessoalmente, deputado Fernando Pacheco, quando os prefeitos começaram a baixar aqueles decretos malucos, o prefeito de Camanducaia baixou um decreto, decreto, não mandou nem projeto de lei para a Câmara, não. completamente absurdo, fechando a cidade toda, proibindo a entrada de outros moradores de outras cidades, circunvizinhas. Fez uma proibição total, ou seja, aquilo que ele não tinha competência, ele rasgou a Constituição e jogou na lata de lixo. Por que eu estou contando, trazendo esse fato? Eu falei, olha, chegou para mim a cópia do decreto. Eu passei a mão na cópia do decreto, falei, isso aqui é absurdo. Preparei um ofício e falei, vou na promotoria de direitos humanos, porque direito de ir e vir é cláusula petra. Todos podem entrar e sair no território nacional em termos de paz, nós não estamos em termos de guerra. Calamidade pública de pandemia não é termos de guerra, não é estado de sítio, não é estado de defesa. E o prefeito cometeu um absurdo. Quando eu disse que ia lá, liguei para o doutor Sérgio Toné, procurador-geral de justiça. Eu queria que a promotoria me recebesse lá, porque eu quero fazer essa denúncia, pedi a atuação deles, como fiscal da lei. Ah, mas a promotoria está fechada. Então, como? Então, fecha-se tudo. O Ministério Público ficou fechado, o Judiciário ficou fechado, o Tribunal de Contas ficou fechado, não fizeram muita economia. E quando eu falo em 46 milhões para os encargos sociais, eu lembro da fala do procurador de justiça, Leonardo Tavares, o famoso miserê, que inclusive eu provei um requerimento, até aproveitando a presença da nossa secretária-geral da mesa, para saber dela se o requerimento já foi enviado para os 513 deputados federais, os 81 senadores, o presidente da República, com a fala desse procurador de justiça que alegava estava ganhando muito pau, que inclusive estava tomando remédio controlado. O doutor Erika Médico também citou uma série de remédios lá, falando que não era possível, que ele não podia gastar mais 20 mil de um cartão de crédito, que poderia gastar 8, e quando a imprensa foi descobrir, descobriu que ele tinha um salário de em torno de 70 mil reais por mês e não de 35, que era o subsídio. Por quê? Por causa dos famosos penduricalhos que, infelizmente, hoje recebe os membros do Ministério Público, do Poder Judiciário e do Tribunal de Contas. Diversos auxílios que engordam os seus contra-cheques. E agora nós estamos aqui, presidente, diante dessa matéria. Como eu entendo que é uma matéria complexa, como eu entendo que as explicações não são suficientes na justificativa do projeto, como eu entendo que tem direito a voto, a discutir e a votar como membro da grande comissão, nos termos do artigo 204 para o primeiro, eu peço vista à matéria à Vossa Excelência. Eu vou pedir para prosseguir, depois eu vou falar. É o seguinte, com a sua permissão, você me permita, não é totalmente discordar, mas como nós temos uma certa urgência para aprovar, eu sou seu companheiro para qualquer tipo de... dirigir a mesa, eu sei que você não precisa, mas eu estou aí para isso também. O que é que eu... Onde que eu me... Onde que eu fiquei pego na coisa? Existe o princípio da publicidade. E foi em 19, foi no ano passado, que foi publicado, porque o princípio da publicidade tem que ser observado, que é constitucional e até fundamental, em 6 de 6 de 2019. Na verdade, nós precisamos agilizar uma forma de que essa decisão, se alguém não concordar, a gente ter tempo para colocar no regimento interno essa forma, ou complementar, ou seja, como for. Lá, eu perguntei a primeira coisa. Está no regimento interno? Não. É norma complementar definida pela mesa diretora. Bom, diante disso, eu sou obrigado a seguir por questão, vamos dizer assim, até de dever, é deontológico, nesse caso, já que eu sou presidente da comissão e há um entendimento da mesa, eu sou obrigado a seguir esse caminho. E, talvez, você saiba que tudo é ambivalente nesse mundo, e a própria Constituição, ela traz muita coisa definida, mas, na hora de decidir, nós todos somos ambivalentes e vamos pelo aquilo que nós achamos que é certo e errado, que é o dever moral. Então, eu sou o Kant nisso. Acima de mim, o céu estrelado. Dentro de mim, o dever moral. Então, baseado nisso, Sargento, eu quero te explicar o seguinte, que a álgebra adotada pelo Ministério Público, ele citou os números, ele fez um remanejamento interno e não tem, você sabe mais do que eu isso aí, ele não fez, ele não houve suplementação, essa palavra é uma suplementação interna, é um remanejamento de várias rúbricas, de várias rúbricas. Agora, eu não sei se há necessidade de documentação, essa coisa aí, já de um poder para o outro, não sei se tem que colocar. Vossa Excelência vislumbra que pode ter algum problema. E, então, diante da cobrança que eu tenho também de prosseguir e não deixar, não ficar colocando as coisas na gaveta aqui para não atrasar com esse problema de pandemia, que a pandemia acabou alterando até os prazos constitucionais e tem sido a fundamentação de tudo, eu vou colocar em votação e eu vou, eu vou, eu não vou aceitar o seu pedido de vista, mas não quero. Com isso, que te cause nenhum dissabor ou alteração de humor e que você não me entenda como relativamente a palavra usada, nesse momento, às vezes, eu não atendo, no outro momento eu posso atender, amanhã eu vou lá na sua comissão, às vezes vou questionar e não vou ser aceito também, mas nós vamos trabalhar para o aperfeiçoamento do funcionamento da casa. E, então, eu vou colocar, se, eu vou perguntar se alguém quer fazer alguma consideração. Pela ordem, presidente. Pela ordem, o deputado Fernando Pacheco. Eu só quero dizer algumas palavras, até porque eu estou de forma presente, real, e quero dar um testemunho. Quanto ao mérito do projeto e as questões envolvidas a ele, é um momento seguinte. Mas eu queria dizer para o deputado Sargento Rodrigues, uma grande liderança de muitos mandatos nessa casa, que eu estou aqui desde o início da reunião e confesso que o que pode ter acontecido são nuances de um processo de um sistema remoto à distância que ainda não está aperfeiçoado em local nenhum. E nós estamos, assim, movimentando isso e ganhando muita qualidade para crescer e dirimir todos os problemas que surgem, toda a falta de tecnologia, o Zoom, vez ou outra, nos deixa na mão também. É uma questão que nós temos que lidar com isso com sabedoria para almejarmos um crescimento. Quem está distante, eu confesso, pode ter todas as interpretações possíveis, porque ele não consegue ver o conjunto da obra, o contexto. Mas eu que estou vindo pela primeira vez aqui de forma presencial, sempre estive em todos os momentos das sessões plenárias, ordinárias e extraordinárias, eu tive o meu direito de exercer plenamente, votei, tirei dúvidas, errei votações, vi que era erro meu e caminhamos. Hoje estamos bem mais adiantados de que quando iniciamos em março de 2018. E a equipe de consultores, Sargento, sinceramente, é algo que eu acho que em estado nenhum da federação tem uma equipe como essa. Ouso até a dizer que talvez nem Brasília tenha isso e eu estou ousando porque não conheço a realidade lá, mas ouço muitos deputados que conviveram lá e convivem aqui ou vice-versa, falam que aqui é tão bom quanto o melhor. Então, eu não posso, me desculpe, Sargento, V. Exª, está no sexto mandato, é uma liderança que, incontestável, em todos os sentidos, quantitativo, qualitativo, específico da sua causa, de todas as causas, uma pessoa que leva essa casa na vanguarda de uma qualidade que é considerada uma das melhores casas legislativas do Estado dentro da federação. Então, digo para V. Exª, se V. Exª quiser confiar em mim, não houve momento nenhum cerceamento ou não permissão do uso da palavra. isso aconteceu comigo em plena sessão ordinária e a gente fica inseguro mesmo, que a gente não está acostumado com isso. Mas, volto a dizer, não houve nenhum cerceamento ou desligamento de uma maneira que isso possa restringir o deputado. O que pode ter ouvido e não houve esse momento de explicação por parte dos consultores, gostaria que houvesse, é que algo técnico pode ter acontecido também. E aí as interpretações ficam sem solução. Aí a gente fica num relativismo. Pode ter acontecido, pode não ter acontecido. Aí o que pode parecer também? Que essa casa, ela está retrocedendo, ela está deixando de dar a qualidade que sempre deu e não é assim. Nós temos todos os acertos dentro desse processo também de trabalhos remotos em relação às outras casas. Então, nós não podemos, e eu quero, iniciando um mandato, chegando quase na metade de um primeiro mandato, tendo eu oito anos só de político registrado em partido político, eu não quero permitir que alguém possa pensar que essa casa maculou algum deputado. Porque eu estou aqui desde o começo, se isso não aconteceu. Então, estou pedindo essa palavra, presidente, não para o enfrentamento ao deputado, quem sou eu para isso? Conhecimento vasto, não só do direito, mas do regimento, da Constituição. Eu sou um aprendiz perto do deputado Sargento Rodrigues, perto do deputado Elita Arquínio, que é um mestre para todos nós, de tanta sabedoria. Mas eu digo para vocês, eu estou aqui como um fiscal, um fiscal desta casa e do Poder Executivo, durante todo o Estado, seja na forma presencial ou remotamente. Não houve essa situação de restringir o deputado por parte dos construtores. E eu aproveito para enaltecer o quão nós temos de qualidade por causa desses nobres funcionários que estão aqui correndo sérios riscos, assim como profissionais da saúde e de outras áreas que estão trabalhando. Eles estão nos protegendo para nós ficarmos à distância. Mas isso é outra história. Mas dentro dessa história que eu quero dizer, não houve, e eu digo para todos que estão assistindo, um testemunho presencial, real e imediato. não houve de forma nenhuma um contexto para restringir a fala do deputado. Isso vem acontecendo e eu também testemunho com todos os oradores, com todas as pessoas que pedem a palavra ou vão para o grande expediente nas sessões ordinárias e extraordinárias. Inclusive com erros. Eu mesmo errei em uma votação porque eu entendi errado. E não pude corrigir depois. Aqui na casa a gente pode. Então a gente perde um pouquinho por causa das nuances desse processo, presidente. Então eu quero pedir ao sargento Rodrigues que reconsidere qualquer possibilidade em relação aos consultores ter cerceado ou restringido. É a minha visão de estar presente aqui. Eu quero, em defesa da Assembleia Legislativa, dos consultores que tanto fazem por nós, dar esse testemunho e dizer que sou muito satisfeito dessa experiência na Assembleia, principalmente porque tem consultores que estão me colocando em crescimento. Crescimento como pessoa, como deputado, como político e como membro de uma sociedade que quer o melhoramento o mais rápido possível. Então, presidente, é só nesse sentido e não no mérito do projeto, assim eu encerro a minha fala. Nós vamos colocar a palavra com o deputado Virgílio Guimarães, que solicitou novamente a palavra, com muito prazer. Eu só pediria aos componentes dessa reunião, da comissão, os que têm direito a voto, permanecer, porque já, já nós vamos colocar em votação e eu preciso das presenças mesmo, é lógico, nós estamos votando à distância, mas eu pediria que tivesse mais um pouquinho de paciência para a gente ser democrático, ouvir os colegas. Então, mais uma vez, o deputado Virgílio Guimarães, com muito prazer. Com a palavra do deputado Virgílio Guimarães. Obrigado, presidente. Eu pedi a palavra novamente para a vossa excelência que ia colocar em votação a concessão do pedido de vistas e é sobre isso que eu queria falar. O pedido de vistas, ele, naturalmente, ele tem várias, vários fundamentos, todos eles legítimos. Qual que eu quero discutir uma matéria, qual que é, de fato, eu quero aprofundar o conhecimento de uma determinada matéria. Eu falo muito à vontade sobre isso, presidente, porque eu coloquei aqui alguns questionamentos da minha fala inicial a respeito desse projeto de lei que nós estamos votando nesse momento. Coloquei. e é claro que se o projeto é de urgência e não foi colocado, o que eu fiz nesse longo tempo que transcorreu, eu procurei me aprofundar, buscar, em lugar de fazer um requerimento, eu procurei os técnicos da Assembleia, os técnicos do Ministério Público, procurei a legislação, a minha própria assessoria e me aprofundar sobre o tema. Acho que o nosso dever é fiscalizar, mas principalmente nós somos eleitos para legislar. Dizer que um projeto ele remaneja verbas do próprio Ministério Público é meio caminho andado, só meio. Porque cabe a nós dizer como cada órgão vai gastar, se não colocar isso em uma rubrica geral. Ministério Público tanto, a Assembleia Legislativa tanto, e sem entrar no mérito dos gastos. Procurei entrar no mérito e esclarecer aquilo que me preocupou, tem um recurso voltado para investimento, tem recurso voltado para remuneração, tem as fontes ali definidas. e tive a oportunidade de esclarecer muito bem cada uma dessas rubricas, cada uma dessas fontes e cada uma dessas aplicações. Foi o que eu fiz e queria trazer aqui já nesse momento, anunciando que votarei a favor, até porque o recurso para investimento ele é pequeno, ele é complementar e ele provoca economia para o Ministério Público, portanto, e ele deve ser feito nesse momento, porque ele é complementar, é algo que está em andamento. Então, sou favorável, devido ter a pandemia que não deixar de fazer algum investimento complementar. Dizer também que a questão da complementação salarial colocada é fruto, como todos os outros serão frutos, de alguns represamentos já feitos anteriores e devidamente negociados não solucionados, isso vale para a segurança pública, como valeu para os professores, vale para todos demais. Portanto, eu queria dizer que as dúvidas que coloquei no início eu não teria dificuldade nenhuma, presidente, para votar contra, fazer destaque, fazer emenda alterando a aplicação, que eu insisto, é claro que são recursos do Ministério Público que já estão lá, sim, isso é meio caminho, só meio, que cabe a nós, nós somos eleitos para isso, para dizer a cada órgão como gastar, se pode ou não remanejar, fazer investimentos ou daquele momento ou não, se é oportuno, e não se cabe a nós, que somos legisladores, nós não somos fiscais, os fiscais da lei são eles, nós somos fiscais de execução orçamentária, sim, mas sobretudo elaboradores e legisladores, então, quero dizer que tiver oportunidade durante esse período aqui, que não é um tempo grande, mas também o projetão é grande, são poucos pontos que levantei e todos foram, encontrei explicações a contê-lo, adequadas e que me fazem dizer que o seu objetivo não é obstrução, mas o esclarecimento para mim, eu procurei o esclarecimento, procurei compreender melhor as razões daquilo que me causou uma estranheza, e encontrei uma explicação como foi o caso, por exemplo, como eu disse, daquilo que mais me surpreendeu foi o recurso do investimento e encontrei ali uma explicação lógica e necessária e, portanto, que me fez me colocar favoravelmente ao projeto tal como ele está, portanto, eu, se for pedido as vistas para esclarecimento, ele poderá ser feito no esclarecimento agora, como eu próprio fiz, se for por obstrução, não serei favorável porque não estou em obstrução nesse momento, portanto, fica aqui já a declaração do meu voto, não só quanto ao pedido de vistas, mas também quanto ao mérito do projeto ao qual votarei favoravelmente. Eu peço só um minuto para a gente colocar em votação, que todos se pronunciem o sim ou não e se pergunto em dago se tem algum deputado que queira fazer uso da palavra. Não havendo, para dirimir dúvidas, nós vivemos de consenso na democracia. Exatamente as interpretações têm muitas variáveis. Então, todos os argumentos são bem-vindos. Eu acho que foi devidamente democrática a nossa reunião e a própria Constituição, o próprio Supremo, você vê que tem muita ambivalência lá, um está para um lado, o outro está para o outro, são as variáveis do entendimento, da interpretação de cada um. A lei é sempre assim. Então, e só se esclarece através do consenso. E o consenso é tese e antítese, a gente vive do consenso. Então, a maioria vai decidir, nós vamos colocar em votação, então, que a homo vota o parecer que nós aprovamos, eu como relator, aprovamos, temos a documentação aqui, estou seguindo por questão, como eu disse, deontológica, por dever, o que foi publicado como norma complementar, a mesa que publicou, a justificativa aqui do Ministério Público, que fez uma exposição dos remanejamentos, ao qual eu acho que a minha consciência aprova, e também a documentação do Executivo. Colocando em votação, como vota o deputado Braulio Brás, como vota o deputado Braulio... Todos abertos. Eu voto sim, senhor presidente. Muito obrigado. vota sim o deputado Braulio Brás. Como vota o deputado Virgílio Guimarães. O deputado Virgílio Guimarães vota sim, senhor presidente. Obrigado. Como vota o deputado João Magalhães, a quem nós agradecemos pela presença, que ele está votando como substituto. Como vota o deputado João Magalhães. Está fechado o microfone? Nós vamos passar para o próximo e voltamos a seguir. Como vota a deputada Laura Serrano. Voto sim, senhor presidente. Obrigado. Vota sim a deputada Laura Serrano. Como vota o deputado Dorgal. Deputado Dorgal. Senhor presidente, você está me ouvindo? Estou ouvindo. Quero te ouvir de novo. Como vota o deputado Dorgal. Eu voto sim, senhor presidente. Dorgal vota sim. Como vota o deputado Fernando Pacheco. Eu voto sim, presidente, pela aprovação. E eu, normalmente, já como já manifestei pela própria leitura do parecer, voto sim com a minha consciência. Aprovado, portanto, o parecer. Pela hora, presidente. O parecer do projeto. Agora, não, ainda falta o deputado João Magalhães, que a conexão não foi possível na hora. Como voto, o deputado João Magalhães é quem nós agradecemos pela presença, que ele está seguindo a reunião, substituindo a nossa pedida. Obrigado, presidente. Desculpe, perdi a conexão. Estou no interior, estou em manhã. Não, que é isso. Você é nosso companheiro. Mas obrigado pela gentileza. Eu acompanho o relator, senhor presidente. Voto sim ou relatório? Vota sim. João Magalhães vota sim. Pela hora, presidente. Portanto, está aprovado o parecer do projeto de lei 2141, 2020. Está aprovado. Um minutinho. Com a palavra a deputada Laura Serrano para a declaração de voto. Com a palavra a deputada Laura Serrano para a declaração de voto. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, colegas parlamentares da comissão, da comissão estendida. Eu queria declarar o meu voto em relação à PL 2141 de 2020, que trata dos créditos suplementares. O áudio do João Magalhães está aberto. Eu pediria um minuto, Laura, para que a gente faça a correção do áudio. Fechou? Pode fechar. Ainda não sabe o que vai olhar o término azul. 71%. Espontâneo, uma pulada tem 10.157. Ô, João, o seu áudio está aberto. Ele é presidente. Está pronto, hein? Com a palavra a deputada Laura Serrano para a declaração de voto. Ok. Obrigada, senhor presidente. Bom, voltando, eu venho declarar meu voto em relação ao PL 2141 de 2020 que trata dos créditos suplementares para o Ministério Público Estadual no seu orçamento e aí eu quero esclarecer e lembrar que os créditos suplementares eles são remanejamentos de dotações orçamentárias, então são remanejamentos de recursos dentro do orçamento do NP, ele não gera nenhum valor adicional, nenhum incremento de gastos ou de despesas pelo Ministério Público, como eu disse, se tratam de remanejamentos entre contas orçamentárias, entre dotações orçamentárias, que é feito então pelo órgão, que é um órgão que tem autonomia para isso, para poder realizar esses remanejamentos. É importante lembrar aqui que houve uma justificativa quanto à necessidade desses remanejamentos, principalmente pela questão das mudanças que a gente enfrentou esse ano com a pandemia da Covid-19 e eu queria também destacar que já estão previstas as anulações das despesas correspondentes, então já que é um remanejamento e nenhum recurso adicional, aquelas contas de onde os recursos vieram, que já estavam previstos inicialmente, elas têm os valores anulados para que esses recursos possam ir para outras contas. Então mais uma vez, só para deixar claro, senhor presidente, eu repito que não há incremento no orçamento, não há valor adicional de despesa pelo Ministério Público e sim um remanejamento entre contas orçamentárias, que é isso que caracteriza os créditos suplementares. E por fim, presidente, me permita discordar do colega deputado que me antecedeu de que a principal função do parlamentar seria a função de legislar, na minha visão a principal função do parlamentar é a fiscalização, é a função de fiscalizar, inclusive eu continuo realizando essa função de fiscalizar as contas orçamentárias, mesmo sendo do mesmo partido do governador e são funções importantes, ambas as funções são funções importantes do parlamento, mas na minha visão eu acredito que a função de fiscalizar que foi até de onde surgiu a figura dos parlamentares, dos legislativos, foi através da fiscalização, mas vejo inclusive que o meu colega fez toda a verificação, toda a fiscalização necessária para garantir que no final esses remanejamentos, essas suplementações que na prática são apenas alterações de contas do mesmo recurso, não há aumento de orçamento para o Ministério Público que foi feito com muita responsabilidade. Então, só para poder esclarecer esses pontos, senhor presidente, muito obrigada. Sintetizando, o remanejamento fecha com álgebra zero, porque não houve nenhum adicional. Pois está. Mais alguém quer declarar voto? Ou quer? Questão de ordem, o deputado sargento... Cuidado, que estão cortando até com a gente presente aqui, viu, presidente? Cuidado. Como? Estão cortando o microfone até com a gente presente aqui. Aí é duro, né? Presente é difícil. Não, eu não fechei, não. Não, não foi vossa excelência, não. Não. Presidente, eu queria, feito aquelas primeiras considerações, dizer o seguinte, vamos continuar cobrando do presidente. Vamos. O nosso colega Fernando Pacheco fez aí uma ponderação, uma consideração. Não se trata da consultoria. e quando a gente vai conversando com a própria assessoria, a gente vai percebendo que às vezes o engessamento vem até de áreas que não estão aqui ligadas diretamente com a gente. Porque os assessores que nos assessoram diretamente aqui muito próximo, eles têm um feeling muito maior. Eles têm uma percepção maior porque desde a sua chegada são orientados. Falaram, cuidado para você não intervir nas decisões dos parlamentares, que são decisões dos parlamentares. O assessoramento deve acontecer assim, assim, assim. Há um engessamento, presidente, da própria, da área da TI. Fazem uma recomendação, uma norma lá e vêm aplicando de cima para baixo. Mas os técnicos da TI não estão aqui. Eles não estão aqui no embate, no dia a dia. Volto a repetir. Vossa Excelência sabe perfeitamente o que significa a voz do parlamentar. Sem ela, nós podemos ir embora para casa. Porque ela é tudo para nós. Tudo. Então, por isso que eu vou insistir com a secretária-geral da mesa, reunir as gerenças da comissão, reunir e até porque se o parlamentar, doutor Fernando Pacheco, se ele lá está deixando o microfone aberto, igual aconteceu no debate da reforma da Previdência, que eu sou crítico ferrenho dessas atitudes dos parlamentares, se ele deixou o microfone aberto e pediu para o outro, ela disse, vai lá fazer um jogo da Mega Sena, o outro, ela disse, não, compra uma coca que uma fanta, o outro deixou o cachorro gritar lá no fundo, uma criança, é responsável do parlamentar. Se não é responsável pelo mandato dele, então quem vai ser? Assessor? Não, quem for às urnas foi ele. Porque na hora que vier a crítica e o porrete no lombo, vem do parlamentar, não é do assessor, não é da gerência. quando a imprensa descasca o parlamentar, é ele que sofre todas as cobranças e muitas vezes ataques indevidos. Às vezes a gente nem sabe as reais motivações daqueles ataques. Bom, então é ele que fica na frente do embate. Então se ele está permitindo que o microfone dele está aberto lá, que tem galinha cantando no fundo, cabrilo, berrando, isso é responsabilidade e é dele. É ele que tem que ser responsável pelo microfone dele. Por isso que na Comissão de Segurança Pública eu falo, olha, assessoria, deixe os microfones dos membros titulares da comissão abertos e que o deputado lá controle a hora que ele vai fazer a intervenção. Porque às vezes eu estou votando o requerimento e às vezes está num processo mais rápido, que aqui é dinâmico, e ele fala, presidente, pela ordem, se ele vai lá no chatzinho, quando ele fala, até ele escrever, o assessor pegar e passar aqui, já votou. E aí nós violamos sagradamente o regimento interno, que é sagrado, que regula o devido processo legislativo, que não dá, tem tempo de falar assim, presidente, por favor, suspende aí, só um minutinho, esse requerimento não está votando em bloco, só esse aqui não, os outros eu voto, não dá tempo. Então, esse processo remoto, nós precisamos ter esse cuidado, e aí como é que faz isso? E se o deputado não é muito afeito à mídia social, ele tem dificuldade? Há uma série, por isso que eu insisto nessa questão. Feito isso, presidente, novamente, eu quero dizer, vossa excelência, que vossa excelência não acatou o meu direito de voto, não acatou, o regimento interno, ao meu ver, ele é claro, a norma complementar não pode alterar o caput do artigo 204. No ordenamento jurídico, o principal é o caput, os demais parávulos, incisos e alíneas, vêm numa ordem diferente. E norma complementar que nem foi votada, aí é que é triste, que a norma complementar da mesa não foi votada, o regimento foi votado, o regimento é uma lei. Então, mais do que nunca, o meu direito a voto, aqui na grande comissão, sob os auspícios do artigo 204 do regimento interno para o primeiro, foi violado, o meu direito de voto. Então, eu vou apresentar a questão de ordem para que essa votação seja anulada, porque eu pedi vista e o pedido não foi acatado pela presidência com base na norma complementar. Com base no direito aqui previsto no artigo 204 para a primeira do regimento interno, apresentarei a questão de ordem para anular o processo de votação e que me seja garantido o direito de vista. Porque, caso contrário, todos os presidentes que foram convidados para essa grande reunião vão ficar apenas como peça decorativa e aí nós precisamos corrigir os trabalhos acertar. Norma complementar. É bom que a assessoria saiba uma coisa. Eu brigo muito e nós aprovamos aqui um projeto de lei muito importante resguardando nós parlamentares por causa de decisões de memorandos, portarias, resoluções que suplantou a lei que nós aprovamos. Atos dos outros poderes e órgãos que não foi autorizado por nós. Recentemente, mais precisamente o ano passado, nós aprovamos e o governador sancionou nós, inclusive, determinando que aqueles que editassem memorando, portarias, resoluções que ferisse, que ultrapassasse o poder da delegação legislativa, ou seja, daquilo que nós colocamos na lei, eles estariam incorrendo até em crime de responsabilidade. A mesa da Assembleia, o fato de ser deputados, o ato é administrativo. Quando edita uma norma complementar, essa norma não é lei, porque ela não foi votada. E o que é lei? Norma geral abstrata, votada para o Parlamento. Norma geral abstrata. Essa é a lei. Não é memorando, não é uma norma interna. A norma interna não pode suplantar o regimento interno, que é uma lei. Então, nesse sentido, presidente, eu farei a questão de ordem, ela é lida em plenário, conforme determina o regimento, eu entendo que o meu pedido de vista deveria ser acatado. vossa excelência conduz a comissão de forma brilhante e sabe, e sempre soube conduzir. Mas isso significa que nós todos, nem eu e nem vossa excelência, estejamos certos a todo momento. relativo. Essa relatividade aqui prevista na própria norma complementar, ela não explica. E a administração pública, ela tem comandos diretos para ela, previsto lá no capítulo 37, da Constituição Federal. A norma é fato, o valor, a interpretação. Fato, o valor e a norma... Os princípios da administração pública, presidente, tratam da seguinte forma, legalidade, impessoalidade e a legalidade, nós não podemos deixar que uma norma complementar a baixada pelos membros da mesa fira essa legalidade, fira o que está disposto no regimento interno. Então, eu farei, eu tenho certeza que vossa excelência vai, inclusive, nos ajudar, junto ao presidente Agostinho Patrus, para levar a hora do senhor presidente. Isso aqui não pode, porque senão, para que nós vamos fazer a grande comissão? Ok? Então, eram só essas considerações que eu queria fazer e agradecer a paciência de vossa excelência, a atenção que vossa excelência teve comigo e eu espero que os problemas que vão acontecendo aqui, nessas questões remotas, que nós já estamos absolutamente já amputados em várias das nossas prerrogativas, e vossa excelência sabe disso, eles vão podendo servir para o aperfeiçoamento do funcionamento, tanto de comissões de plenário. É igualzinho votação, presidente, só que complementando, é igualzinho votação de projeto Fernando Pacheco no COVID. Ah, não, esse aqui, o Colégio Líderes definiu que é projeto que deve seguir o rito COVID. Olha para você ver como é que as coisas vão fazendo, vão tomando um direcionamento e vão afunilando e aniquilando os mandatos. Aí o projeto chega lá. Mas o Fernando Pacheco fala, não, espera aí, esse projeto não poderia ter entrado aqui, não. Quem foi relator? Fulano. Quem designou? O presidente da Assembleia. O que o processo COVID e por que eu briguei tanto e brigo tanto no grupo dos deputados? Vou te falar por quê, Fernando. Porque ele anulou as suas prerrogativas. Ele anulou mesmo. Você quer ver o negócio? O doutor Eli é presidente dessa comissão. Quem designa relator das matérias? O presidente. Nós temos 21 comissões permanentes. Quem designa os relatores? Os presidentes de comissões. No processo COVID, quem designa? O presidente da Assembleia. Então, ele pegou aquilo que era dia 21 e ficou com ele. Mas já é ele que faz a pauta. E como é que foram as designações? Quase todas quem foram os relatores? Os líderes. Então, afunilou mais ainda. Retirou a competência do doutor Eli, a minha, do João Magalhães, da Beatriz Serqueira, do Bartô, e foi retirando as competências dos presidentes de comissões. Foi anulando a gente. anulando. Bom, aí, vão votar o projeto e o Fernando Pacheco está doando, fazendo um projeto lá e o Fernando Pacheco é contra. Aí, pôs no COVID. Turno único? Você pode encaminhar a matéria? Não. Você pode discutir a matéria? Não. Aí, como é que você fala para os parlamentares que aqui projetos é ruim? Desespero. Você está em casa e no processo é morto. Pautou a matéria. Quem foi o relator? Dois minutos para declarar? Voto. Só que aí você já votou. Aí, eu te pergunto, está certo o processo? Está absurdamente errado. o fato de ter sido o colégio de líder que decidiu ir à mesa da Assembleia não significa que está certo, não? Eu venho fazendo um apelo ao presidente, a mesa falou, presidente, tem que deixar pelo menos encaminhar, porque, sim, eu encaminho a matéria falando, eu sou contra porque esse projeto é assim, 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 assim. Mas não. Por quê? Porque centraliza o poder e fica mais fácil, fica mais fácil para aprovar, mas espera aí, e os outros? Uai, o parlamento é de 77, o parlamento não é de um grupo minúsculo. Então, é por isso que eu venho, Fernando, brigando internamente, mostrando aos colegas, que a gente, olha, anulou as nossas prerrogativas. E se tira o microfone, aí, meu amigo, aí você pode deixar o gabinete e ir embora mesmo. Porque nós já estamos com o processo absolutamente restringido, distrito. Então, entendeu a dinâmica? 21 presidentes designam relatores. No Covid, só um designa relator. E quem designa? O presidente, que já designa a pauta. Por isso que o formato, ele vai se dividindo. Caiu essa matéria aqui, quem designa? Relator. doutor Eli. Você quer avocar, você quer designar você ou outro, ele designa. Quem vai chamar? Não é o presidente da Assembleia, é ele. Então, nós temos que dividir as funções, porque nós somos uma casa colegiada, com 77, e ainda tem as comissões extraordinárias. Então, no processo Covid, nós fomos absurdamente anulados, e vai votar o projeto em turno único. Aí, o Fernando conta, conta, esse projeto é ruim, esse projeto é ruim, vai me arrebentar lá na região. é contar os interesses da minha região, do meu segmento, da minha classe, mete o projeto na pauta, você não tem direito de discutir, você não tem direito de encaminhar, ou você não pode pedir vista, e você não pode fazer emenda em plenário. Anulou, por completo. Então, é isso que eu venho falando, por isso que eu venho alertando. Então, quando chega esse momento, Fernando, é um conjunto de fatores que se fala assim, poxa, se já está no processo remoto, já está difícil, de aceitar, imagine na hora que fala assim, bloqueou sua palavra, acabou o parlamentar. Isso aí, aí se é anulado completamente. Então, quem, às vezes, está do lado de fora, a pessoa não consegue entender o tamanho dessa dimensão. E imagine você, vendo um projeto ser votado, em turno único, sem direito a discutir, encaminhar, só depois de dois minutos, para a declaração de voto, falar, eu não vou ter, eu não vou ter essa merda, não, porque isso aí arrebentou com a vida da minha região, e vocês votaram, sem me dar o direito, a me opor, a dizer por que que ela era ruim. Então, é um contexto, é um conjunto, doutor Eli, que nós precisamos dizer. Então, ah, mas o colégio de lindos fica com raiva, pode ficar com raiva, pode morrer de raiva. Eu tenho que dizer isso a eles. Está errado o processo. Eu tenho dito, presidente, tem que permitir o encaminhamento, mesmo que seja no Covid, porque já é turno único. Então, são matérias importantíssimas, que mudam a vida de todos nós. Então, me perdoe, doutor Eli, é até um desabafo, mas é uma forma também de a gente usar os microfones para alertar os demais colegas deputados e deputadas de o quanto nós fomos anulados dentro do processo legislativo. E os parlamentares, doutor Eli, que gostam do processo legislativo, que são vocacionados ao processo legislativo, esses aí, na pandemia, ficaram extremamente prejudicados nas suas atividades. É esse o meu reclame, é esse o meu apelo, e é por isso que eu saí do gabinete e vim até aqui, que é um conjunto da obra, não é só apenas um ato isolado. E a gente tem que abrir os olhos de outros colegas para os outros colegas também verbalizar isso ao presidente, falar, presidente, alto lá, para funcionar as comissões, foi muito murro em ponta de faca que eu tive que dar. O presidente já não aguentava mais me receber lá, não. Ele falou, ô, presidente, eu vou ficar dentro do meu gabinete fazendo o quê? Eu preciso fazer audiência pública, eu preciso fiscalizar os asos executivos, preciso convocar, eu preciso fazer audiência pública. Depois estava vetado audiência externa, aí fui lá nele, agora pode fazer visita técnica. E isso, um processo assim, quase que pedindo, pelo amor de Deus, para exercer o mandato. Aí é que é triste. Você pedir quase, pelo amor de Deus, para exercer o mandato. Me desculpe, Fernando Pacheco, me desculpe o doutor Eli, pelo desabafo, mas é compartilhando as nossas ansiedades e aquilo que a gente quer ver para o conjunto. Não é para mim, é para mim, é para o conjunto. Obrigado. Pois não. Não havendo mais algum deputado que queira se manifestar sobre esta reunião, nós declaramos que cumprida a finalidade da reunião, nós agradecemos a presença de todos, pedimos para que permaneçam, porque nós vamos abrir a reunião que nós suspendemos e vamos reabrir. Está encerrada esta reunião do projeto que foi aprovado 21-41. Então, está encerrado.